O que é a Pro? Cada parte do nosso corpo tem particularidades e funções específicas, garantindo assim o desempenho perfeito do organismo. Por exemplo, o que possibilita os movimentos de nosso corpo é a presença dos sistemas muscular e esquelético. A locomoção dos animais vertebrados, inclusive as dos seres humanos, dependem da ação de conjunta de ossos, músculos e articulações sobre o comando do sistema nervoso. Ossos, músculos e articulações dão forma à estrutura e forma ao nosso corpo. Os animais vertebrados, inclusive os seres humanos, apresentam um sistema de locomoção constituído de ossos e músculos, o que possibilita realizar diversos movimentos. Aqui nós temos uma criança brincando de bicicleta, a outra correndo, aqui também nós temos o animal correndo atrás do outro para buscar o seu alimento e temos um bebê também engateando. São várias formas de movimentar, correto? Os ossos, o esqueleto de uma pessoa adulta é formado por 206 ossos. É um esqueleto que dá a sustentação, a estrutura do corpo e protege os órgãos internos. Vamos conhecer alguns que formam o esqueleto humano, não é? O crânio, a cabeça ela apresenta vários ossos. O crânio tem uma função, é de proteger o cérebro e os ossos da face dão forma ao rosto. Fêmur, as pernas apresentam ossos grandes e resistentes, pois tem a função de sustentar o peso do corpo. Na coxa está o fêmur, o maior osso do corpo humano. Falanges, nos pés existem diversos ossos que articulados permitem diferentes movimentos. Aí está um exemplo dos ossos da mão e do pé. Úmero, o braço é formado pelo úmero, um osso longo que liga o ombro ao cotovelo. Rádio e um na, rádio e um na, rádio e um na são dois ossos que ligam o cotovelo ao punho, que formam o antebraço. As mãos são formadas por mais de 30 ossos encaixados como peças de quebra-cabeça. O tórax, ele é formado por um conjunto de ossos, o externo e as costelas. As costelas, elas protegem, né, os órgãos importantes como o coração e os pulmões. A coluna vertebral, ela é formada por 33 ossos achatados e chamados de vértebras. É ela que mantém nosso corpo em pé e permite vários movimentos, como curvar. Alguns ossos também têm uma função muito especial. Em seu interior, eles apresentam a medula óssea, que atua como uma espécie de fábrica de células do sangue. Medula óssea é um tecido encontrado no interior dos ossos. Ele possui um aspecto gelatinoso e está relacionado com a produção de células sanguíneas, sendo assim um órgão hematopoético. É formado principalmente por células sanguíneas e células adiposas. A medula óssea vermelha está presente nos fetos, em quase todos os seus ossos. E essa quantidade de hemocitoblastos vai diminuindo conforme a idade do indivíduo, sendo substituída por células adiposas e mudando a cor da medula, de vermelha para amarela e já não produz mais sangue, servindo como depósito de gordura.